Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É que tem duas opções, talvez ele só lhe era Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? De treco eu sei fazer, logo você nunca encaixou ao quequei ou Ei, você acha que é bom, mas você não é não Enquanto eu faço meu hit, você sabe que eu sou menor, trazer de ti Se quiser tipo um feat, mas você tá parecendo Maneiro mineiro, mas você acha que tá me ganhando Com esse tempozinho de escoteirão, não vi te bate Porque eu bato sem você, eu sei que você não vai encaixar Enquanto eu não vou contradizer, enquanto eu tenho que fazer Com certeza já tá pronto pro hit, eu passo o flow sozinho Não tenho um amigo, só tenho amigo, só que eu tô vazito Tipo, pede com o beat, é que eu te mato, com certeza Te mato eu nem nesse beat Cadê família? Vou puxar a vibe mano, vou puxar a vibe, na moral vem o bó Oh, 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 oh Só tem duas opções, qual que tu vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que tu vai escolher? Vai matar ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 3, 2, 1 Você tá falando que eu tô achando que eu sou bom? É sério mano, um bom negócio de encaixar no tom Até porque é sério, meu amigo, é que eu vou te explicar Bom, eu já sou, não preciso me achar É sério mano, te ponho no seu lugar Por isso que eu falo que é que eu vou te gastar Até porque mano, eu vou te zoar Meu trip não é de mineiro nem rosseiro Meu trip é de swagstar Ae, então pega sua visão É sério como eu falo que essa é evolução Até porque você perde pra mim Antigamente era boné do black e hoje é boné sayadim Ae, você tá ligado no meu bolso que cê vai parar Porque ele tá lotado de MC e também de pago Até porque mano, rima bem, que tá fazendo meu salário Ae, eu vou 40 segundos e te dou aula É sério, se for pra rimar, coloco uma pauta Para ser bom, tu tem que mandar pode É sério, é que a todo instante O bitch é tudo da baby, eu chego rindo suave Até porque o Bonaparte só fica adiante Ae, virou o beat e eu encaixo o Bano Até porque é o show, como você tinha dito Que você era o ninja, só que o Bonaparte veio Foi da aldeia do flow, da aldeia do flow Da aldeia do gol, porque ele é jogador E o contrato é milionário Até porque o Bonaparte dá os que eu sou Do seu voto, faturando o Gana porque eu sou missionário Até porque mano, na verdade é sério Que aqui ajuda, você tá falando de corrida Bonaparte já tá com o carado pra corrida Capacete é uma lupa Capacete é uma lupa Quando na verdade, sério, Draculon Você tá de Nike e ele é refletivo Corrependido também vai ser o meu facão Até porque o beat toca Mano, na verdade você se embola Quando você vai ser uma, você sempre chora O seu terror sempre vai ser o Chapola Então por isso que Você tá de facão, mas hoje tu toma rasteira F.I.R. Nordeste de Mata São Capixeira Quando você acha que ainda tá na aldeia Você não é repetente Eu tô contra a corrente Enquanto eu vou matar Esse cara com certeza eu vou raciocinar E com certeza a rima é mais pra frente A batalha é do nobre, tu não No rabo de nobre, forma diferente Porque a aldeia, com certeza Eu aqui macho o gol Você tem aldeia, não tem métrica Eu sou um zapa Essa blusa é da rima e do flow E aí, esse não está show Mas você acha que é meu fã Você é saiyajin, mas você é meu fã Eu sou um da nova geração forte Dessa vez eu tô otimista Azul igual avatar Enquanto eu vou falando Que a rima é só momentos É tipo ninja Você se vai com certeza Palmas pra batalha E é só É isso Graças e louvores a diá Sem mais delongas Quem terminou Foi a minha direita Aqui é FR FR Quem acha que FR levou Faz barulho Não acha não Diferentemente que acha que deu bom na parte Nós que levou faz barulho Bora Pache Para a próxima